Senhor nós mais uma vez queremos te agradecer pelo privilégio de sermos teus filhos é uma honra podermos estar aqui para te adorar, engrandecer o teu nome obrigado Senhor pela tua graça sobre nossas vidas obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, o teu amor nós te louvamos Pai, pela vida eterna, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus te louvamos pelo ministério do Espírito Santo, te louvamos pelo pão nosso de cada dia Pai obrigado pela bênção do Senhor sobre nossos filhos te louvamos por saúde a cada dia Pai obrigado pela lei do Espírito de vida operando no nosso corpo obrigado pelos livramentos Pai, de tudo quanto é lugar obrigado Senhor porque o Senhor nos livra da difamação o Senhor nos livra Pai, de setas malignas que voam durante o dia nenhuma arma forjada contra nós prosperará nós te damos graças pela proteção do Senhor sobre nossas vidas te louvamos Pai e bendizemos a ti e estamos em alegria cultuando o teu nome nessa manhã nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus os que creem, digam amém cumprimente alguém, diga bom dia, seja bem-vindo você pode sentar glória a Deus, bom dia a todos, graças e paz diga Deus é muito bom diga Ele é meu Pai glória a Deus então, quinta-feira nós começamos o estudo sobre a oração de petição e colocamos algumas coisas que são extremamente importantes sobre a resposta da oração mas também descobrimos que Deus Ele nos proporciona resposta de orações diferente para cada pessoa e para cada ocasião receber respostas de oração é muito bom mas é melhor ainda ok? quando essa resposta vem acompanhada de um crescimento de caráter e muitas vezes Deus vai responder a nossa oração em forma de sementes e Deus vai nos convidar para um processo para que a gente veja a resposta que a gente quer sendo desenvolvida nós queremos a resposta já terminada mas muitas vezes Deus vai dar a resposta em forma de semente e vai te chamar para caminhar com você e você ver o desenvolvimento dessa resposta quantos estão entendendo isso? diga Deus é um Deus que responde e descobrimos também em Deus que é impossível o diabo impedir Deus de ouvir as suas orações e nós entendemos que a oração de petição ela tem quatro tópicos e quatro pontos que é extremamente importante que um deles é nós orarmos em nome de Jesus o segundo é pedir da forma certa com a motivação correta o terceiro pedir com fé sem nada, em nada duvidando mas é muito importante extremamente importante você acreditar e saber que Deus está ouvindo as suas orações Salmos 34, versículo 15 nós começamos com esse versículo eu não vou me estender porque esse tópico se você quer pegar a importância de você saber que Deus ouviu a sua oração ela é extremamente importante na oração de petição então os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão o que? abertos ao que? diga o diabo não pode impedir Deus de me ouvir não pode impedir Deus amém? Deus já decidiu que os seus ouvidos estariam abertos para a oração do justo amém? amém? isso tranquiliza você? amém? isso é muito importante em 1 João capítulo 5 verso 14 diz e esta é a confiança que temos para com Ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve e este segundo a sua vontade nós vamos aprender mais sobre isso não é o que você pede mas é conforme ou seja como você pede Deus não está interessado amém? presta bem atenção nisso a ênfase não é o que você está pedindo a ênfase é como você está pedindo amém? ok? porque não é Deus que está pedindo para você pedir é você que está pedindo para Deus glória a Deus nós aprendemos isso também na quinta-feira então 1 João 5,14 e esta é a confiança que temos para com Ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ou seja da maneira correta pedir da maneira correta e não o que pedir da maneira correta Ele nos ouve e no versículo 15 diz e se sabemos e se sabemos que Ele nos ouve estamos certos de que vamos obter aquilo que temos pedido amém? eu digo eu preciso saber diga primeiro eu acredito depois eu fico sabendo que Ele me ouviu se eu sei que Ele me ouviu eu estou certo que aquilo que eu pedi eu vou receber diga de fato eu já recebi ok? então aprendemos sobre isso se você quiser mais informações sobre isso você assiste o culto de quinta-feira no Youtube eu creio que vai ser uma bênção para você outro pré-requisito para uma oração bem sucedida ou para uma oração bem sucedida oração de petição nós devemos orar em nome de Jesus Filipenses capítulo 2 vamos ler aqui capítulo 2 verso 9 pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome diga o nome de Jesus está acima de todo o nome versículo 10 para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra amém? agora vamos ver alguns textos aqui sobre a oração envolvida no nome de Jesus o mais a ênfase maior em João capítulo 14 versículo 13 e 14 evangelho de João capítulo 14 verso 13 diz você não vai encontrar Jesus falando sobre o que você pedir o que é que você vai pedir sim, olha depende do que você vai pedir se você pedir o que eu quero que você peça eu vou te atender você não vai encontrar isso é o que você pedir e tudo tudo é o que? pelo amor de Deus nós não precisamos de um seminário para explicar o que é tudo então coloca isso no teu coração de uma vez por todas e tudo quanto pedir diz em meu nome tudo, tudo, tudo tudo é tudo mas pastor se eu pedir qualquer coisa errada eu expliquei sobre isso na quinta-feira mas eu vou te dar um gancho uma abertura para você entender isso e tudo quanto pedir diz em meu nome tudo, tudo é o que? diga tudo não é o que você vai pedir é como você vai pedir pegue isso no seu coração porque Jesus ele não colocou nenhum modelo dizer olha, você tem que pedir o que eu quero que você peça você tem que pedir o que é a minha vontade esqueça isso é o que o que você vai pedir o que você vai pedir é você que vai pedir agora como você vai pedir é que vai fazer toda a diferença ok? João 15, 17 não, João 15, 7 evangelho de João 15, 7 depois a gente volta para isso evangelho de João 15, 7 vamos estudar mais sobre isso sobre a vontade mas se eu pedir alguma coisa errada ok? se eu pedir qualquer coisa maligna ou uma coisa errada e isso, aquilo, outro isso é nós sabemos que isso não vem esse tipo de pensamento ele não vem do Espírito Santo porque todo pensamento que tira você de um lugar de fé e coloca você num lugar de dúvida esse pensamento não vem de Deus se permanecer diz em mim um se você permanecer nele se você permanecer nele presta bem atenção com certeza ele acredita que ele pode influenciar você de uma forma tal que você não vai pedir qualquer coisa que esteja fora do propósito de Deus para a sua vida mas vamos lá se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós se você permanecer nele e as palavras dele permanecer em você as palavras dele em mim e em você estabelece uma lei de conduta divina aqui na terra diga quando a palavra de Deus está operando na minha vida as leis de conduta divina começa a operar na minha vida ele não está falando isso para uma pessoa que não é cristão tudo o que você pedir eu vou te dar em meu nome ele não está falando para uma pessoa que não nasceu de novo eu vou te provar isso ok? na Bíblia se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós pedireis o que quiser dizer-vos será feito tudo bem? então não é o que você vai pedir é como você vai pedir mas volta lá em João capítulo 14 verso 13 João capítulo 14 versículo 13 e tudo quanto pedir disse tudo quanto pedir diz em meu nome isso vou pensar para saber o que você pediu se é bom ou se não é não tudo que você pedir e tudo quanto pedir diz em meu nome isso farei em meu nome em meu nome em meu nome senhor em teu nome me dá força para eu matar alguém nem você está nele ok? porque aquele que permanece em Deus o amor permanece nele e o amor não deseja o mal para o próximo vamos lá isso é outra história senão a gente foge do foco isso farei a fim de que o pai seja glorificado vamos provar sobre o aspecto da nova aliança próximo se me pedir diz alguma coisa em meu nome eu agora vamos lá João 16 verso 23 João 16 23 naquele dia pronto aqui já está estabelecido a nova aliança que dia é esse? a era da graça a dispensação da nova aliança de fato João o que nós lemos segura esse versículo aí o que nós acabamos de ler João 14 versículo 13 e 14 está mais referente está mais dirigido a uma voz de comando de autoridade da minha parte da tua parte através do nome do que necessariamente oração ok? só que não vamos enfatizar isso agora porque estamos falando a importância de se comunicar com Deus ou desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas através do nome tudo bem até aí? mas aqui é especificamente oração naquele dia ou seja no tempo na dispensação da graça nessa nova aliança que estamos vivendo nada me perguntareis em verdade em verdade vos digo se pedirdes alguma coisa se pedirdes alguma coisa não é se pedir o que eu quero que você peça mas é se você pedir alguma coisa ao pai ele vou o concederá em meu nome oh glória a Deus em meu nome em meu nome diga aí no nome de Jesus agora que você precisa entender eu vi algo sobre o irmão Reagan no livro o nome de Jesus e aconselho a todos vocês lerem esse livro é um espetáculo todo cristão que não tem revelação do poder que há no nome de Jesus ele vive uma vida mais ou menos para não dizer meia boca sem meditar na palavra de Deus sobre o assunto do nome de Jesus você não terá a fé que deveria ter nesse assunto ele não funcionará apesar de você parecer que crê sabe que tem pessoas que parece que acredita mas se você simplesmente é superficial nas escrituras se você não se aprofunda nas escrituras se você não medita naquilo aquilo não vai ser fé para você vai ser só informação em nome de Jesus em nome de Jesus e nada muda na tua vida você precisa colocar a palavra dentro de você e você entrar dentro da palavra como eu faço isso? meditando porque o conhecimento de Deus ele não está tão profundo que você não pode alcançar mas também não está tão superficial que você vive tropeçando não é passe de mágica você precisa meditar sobre o nome de Jesus para que você entenda o poder que há dentro embutido nesse nome amém? porque a fé vem como? e o que? ouvi 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 em provérbios capítulo 4 no versículo 20 em diante diz filho meu atenta tome em consideração as minhas palavras amém? inclina os teus ouvidos não é porque você inclinou é inclinar ou seja presente e contínuo então cada vez que você ouve falar sobre o nome de Jesus pega as escrituras do novo testamento que as epístolas os evangelhos falam as epístolas falam sobre o nome de Jesus e coloque isso para dentro de você e você vai ver quando você abrir a boca e falar o nome de Jesus não vai ser feito um papagaio repetindo os outros como os outros falam vai ser por revelação irmãos e o diabo sabe quando você está crendo porque porque que ele sabe porque quando sai da tua boca o nome de Jesus vai sair carregado de poder se tiver em fé se não tiver em fé é simplesmente como um papagaio falando mas você precisa colocar dentro do seu espírito a palavra porque a boca fala do que está cheio o coração presta bem atenção a boca fala do que está cheio não o que está quase cheio a boca fala do que está cheio se você está cheio de conhecimento acerca do nome de Jesus Cristo quando você orar e colocar em nome de Jesus um abraço já era diabo quando estão entendendo isso nós precisamos meditar acerca do nome de Jesus Cristo cada vez mais nas nossas vidas a bíblia diz em atos capítulo 4 versículo 12 que em nenhum outro nome há salvação e essa palavra salvação e não há salvação em nenhum outro não está referindo-se somente a deixar de ir para o inferno mas essa palavra salvação ela é mais extensa ela envolve cura preservação proteção e outras coisas mais diga existe proteção no nome de Jesus e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos diga existe cura no nome de Jesus diga existe proteção no nome de Jesus e tudo o que você pedir desde que seja ok em nome de Jesus o pai vai te ouvir e ele vai manifestar e vai te dar aquilo que você pediu por causa do nome mas você precisa entender que não é uma fórmula isso isso é uma revelação não é uma fórmula de bolo é uma revelação quando deixa de ser uma fórmula quando aquilo passa a fazer parte da tua vida amém é algo espiritual e não algo relacionado ao português em nome de Jesus em nome de Jesus vai dar certo em nome de Jesus não é amuleto da sorte é uma revelação e como é que deixa de ser informação e passa a ser revelação quando você envolve tempo no lugar de oração meditando dia e noite nessa palavra para que a sua oração nunca mais seja a mesma eu vou dizer sua vida de oração será incomum nesse ano se você meditar nas escrituras amém você meditando nas escrituras sua vida de oração não tem como ser mais a mesma porque a resposta de oração ela já foi resolvida nós somos designados a ter resposta de oração em João capítulo 15 verso 16 vamos ver isso aqui rapidamente quero passar para o próximo tópico não fostes vós que me escolhestes a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça ok presta atenção no tamanho do designo do intento do projeto do propósito porque que Deus te escolheu para que você dê fruto e o seu fruto permaneça agora esse é um designio dar fruto e seu fruto permanecer mas o próximo passo traz o propósito de você dar fruto e o seu fruto permanecer dar fruto e seu fruto permanecer ok tem um propósito a fim de que a fim de que quando você dar fruto e seu fruto permanece ok gera algo a capacidade ou habilidade de Deus de tudo quanto pedir de tudo quanto você pedir será estabelecido a fim de que tudo quanto pedir diz ao pai em meu nome ele vulo conceda uuuh pedir em nome de Jesus sim mas quais quais os frutos amém os frutos que nós vamos evidenciar são as realidades da nova criação então se você começa a dar os frutos que Deus espera que você dê os frutos de justiça de amor ao próximo paciência fidelidade fidelidade e outros mais então você é designado para dar fruto você é designado para representar Deus aqui na terra como embaixador a bíblia fala amém ser sal para a terra sal para o mundo trazer um sabor divino para as pessoas luz para o mundo e sal para a terra representantes de Deus aqui na terra então você dá fruto uuuh e seu fruto permanece e Deus disse peça 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 às vezes ficamos pensando salomão Deus apareceu para salomão e disse para salomão salomão peça o que você quiser e eu vou te dar foi ou não foi assim e ficamos pensando queria ser salomão não irmãos salomão teve uma a gente tem já vai na terceira passagem bíblica que Deus está dizendo tudo o que você pedir tudo o que você pedir tudo o que você pedir mas ainda a gente quer ficar como salomão nem salomão irmão está tendo o que a gente está tendo agora que é a dispensação da graça nem salomão teve essa condição um cheque em branco mas você vai pegar isso por revelação volta esse texto novamente João 15 isso a fim de que tudo quanto pedir diz em meu nome eu vou lhe conceda amém pedir em nome de Jesus pedir em nome de Jesus vamos ver Mateus capítulo 18 verso 18 em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus vamos ver porque que isso acontece 19 em verdade também vos digo isso é Jesus falando que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser-lhe-á concedida por meu pai que está nos céus porque isso verso 20 porque ok onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome em meu nome em meu nome ali estou no meio deles diga onde tem o nome tem a presença dele onde tem a presença dele tem o nome glória a Deus é como uma procuração você tem uma procuração para usar o nome glória a Deus porque você faz parte da família então não sei qual o tempo que a gente vai fazer isso mas tem no meu coração a gente fazer ainda esse ano um seminário sobre o nome de Jesus vai mudar a história da tua vida amém baseado naqueles livros tanto de E.W. Kenner como do irmão Reagan e também do filho dele o pastor Reagan e trazer para você algo glorioso para a sua vida acerca do nome de Jesus a igreja precisa entender o poder que há no nome de Jesus e não somente um jargão há poder no nome de Jesus há poder no nome de Jesus e tua vida como é que está? se você realmente acredita que há poder no nome de Jesus nós não podemos ter uma vida medíocre vamos vir para cima porque esse nome funciona diga há poder no nome de Jesus há poder no nome de Jesus glória a Deus mas sem meditar na palavra sobre esse assunto ficar só na periferia mas não se aprofundar nesse assunto você não vai ter revelação do nome segundo tópico pedir com atitude certa Tiago capítulo 4 versículo 3 vamos ler a partir do versículo 1 Tiago capítulo 4 verso 1 rapidamente ó glória a Deus de onde procedem guerras e contendas que há entre vós de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne próximo cobiçais e nada tendes matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras nada tendes porque não pedis próximo pedis e não recebeis por quê? hã? pedis mal para que? para esbanjardes em vossos prazeres a motivação para pedir algo a Deus ela vai ser levada em conta na oração de petição glória a Deus você percebe que tudo quanto você pedir em meu nome isso farei mas lembra que nós devemos contextualizar o que nós encontramos nas escrituras nós não podemos pegar um versículo ok? e desprezar a contextualização da bíblia então tudo que se refere a oração de petição nós precisamos encaixar pegar nas escrituras para a gente não criar uma doutrina falsa até porque Jesus como eu falei quinta-feira ou Deus ele não é ele não é decididamente absolutamente Deus não é um gênio da lâmpada para atender os teus pedidos ele é seu pai amém irmãos diga louvado seja Deus diga Deus é meu pai queria que o pessoal colocasse na nova versão internacional Tiago capítulo 4 versículo 1 glória a Deus aleluia Tiago capítulo 4 versículo 1 na nova versão internacional enrolaram enrolou aí o negócio enrolou não de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês próximo vocês cobiçam coisas e não e não as tem matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não tem porque não pedem próximo quando pedem não recebem pois pedem por motivos 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 para que gastar em seus prazeres diga a motivação correta diga a minha oração de petição ela será atendida em primeiro lugar quando eu sei que Deus me ouve quando eu oro a minha oração será atendida através do nome de Jesus a minha oração será atendida se a minha motivação for correta vamos para o próximo passo Tiago capítulo 1 versículo 5 próximo tópico para sua oração ser respondida medita sobre essas coisas e pensa sobre isso coloca no teu espírito e quando você orar a pancada vai ser grande você não vai ficar gastando saliva na oração de petição e outra quando você faz dentro desses parâmetros você não faz duas vezes você pede só uma e a convicção é tão grande que as próximas você só faz dar ações de graças e isso é o que é a oração bíblica amém orando em fé se porém alguém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improperar e ser-lhe-á concedida ok próximo peça porém com fé em nada duvidando peça porém com fé é a evidência amém é a evidência a prova de coisas que são invisíveis pra mim e pra você fé te dá uma prova a fé é uma substância fé é a evidência de coisas que são invisíveis ou não são acessíveis aos sentimentos então peça com fé ou seja peça sem se preocupar com o que está sentindo peça sem querer ver a resposta com os seus olhos ou com os seus ouvidos naturais peça com fé independente do que está lá de fora você tem que pedir independente do que você sente arrepiado ou não arrepiado sentindo ou não sentindo peça creia e vai acontecer peça com fé em nada duvidando pois o que duvida é semelhante a onda do mar impelida e agitada pelo vento próximo não suponha esse homem que homem diga o homem que duvida não suponha esse homem que alcançará do senhor alguma coisa como vem a fé ouvir como eu faço para pedir algo a Deus que eu não peça duvidando então se o que elimina a minha dúvida ok é fé e fé vem pelo ouvir eu não vou orar antes de ouvir porque se eu orar antes de ouvir eu não tenho certeza se eu estou em fé ou não mas se eu ouço a palavra a Bíblia diz que eu tenho fé porque a fé vem então antes de orar se encha de versículos medita na palavra e quando você orar você vai orar em fé nós estamos aprendendo a cumprir esses tópicos da oração de petição ok mas também estamos aprendendo como cumpri-lo porque não adianta eu te dizer tem que pedir em fé tem que pedir em fé mas eu estou te explicando como é que eu faço para pedir em fé você vai se encher de fé e como é que eu me encho de fé ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e aí depois agora segura aí diabo a pancada vem grande para o teu lado quantos estão entendendo isso irmão é impossível agradar a Deus sem ser pela fé coloque aí oh glória a Deus não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa próximo homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos esse versículo Tiago 1.8 coloca na NVI é alguém que tem mente dividida se você for a com mente dividida não suponha que você vai receber algo Elias falou isso para o povo de Deus se até quando vocês vão ficar cocheando em cima de dois pensamentos até quando vocês vão ficar com a mente dividida vocês precisam saber quem é o Deus de vocês sobre a depois da segunda multiplicação dos pães em Marcos capítulo 8 os discípulos ainda estavam em credulidade sobre pão e Jesus fala isso por que a mente de vocês estão pensando em várias direções ao mesmo tempo será que vocês não lembram que eu já multipliquei duas vezes os pães e duas vezes os peixes então uma mente dividida um ânimo dobre não suponha tal homem que vai receber algo de Deus então renove a sua maneira de pensar mude a sua mentalidade coloque palavra para dentro de você ao ponto que você fique somente crendo com o coração mas crendo com o coração ao ponto de afetar a sua maneira de pensar glória a Deus instáveis em tudo que faz amém diga pedir em fé outra vez em Marcos 11 versículo 24 Marcos 11 verso 24 diz por isso vos digo que tudo quanto em diga relacionamento com Deus diga tudo que eu pedi tendo relacionamento com Deus o que é que eu tenho que fazer eu tenho que acreditar e tenho que receber fé pedir com fé você acredita e recebe você acredita e recebe depois disso e será assim convosco amém diga louvado seja Deus diga Deus é meu pai diga louvado seja Deus que sempre ouve a minha oração ok fique de pé louvor pode subir aqui salmo 116 versículo 1 salmo 116 verso 1 queria que você colocasse aqui preste atenção para todo mundo perder amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas quantos estiveram aqui quinta-feira quantos aqui confessaram isso essa semana só alguns isso é uma boa confissão de fé isso é uma das maneiras de você meditar meditar é sussurrar o que você crê então passe a semana amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas quando você abrir a boca para pedir algo a convicção sobre ele te ouvir vai estabelecer na tua vida será estabelecida então para que a gente possa ter uma vida de oração cheia de respostas isso é maravilhoso viver uma vida de oração existe um desânimo em muitos crentes porque vive uma vida de oração sem respostas mas nós somos designados para ter resposta de oração o que que falta da nossa parte aplicarmos as leis que regem o relacionamento com o nosso Deus número um nós temos que pedir em nome de Jesus número dois nós temos que colocar o nosso coração no altar e pedir com pureza de coração com a motivação correta número três nós temos que pedir em fé e número quatro nós temos não somente que crer mas saber crer e saber crer e saber que ele ouve as minhas orações na realidade a Bíblia diz em provérbios capítulo 15 versículo 8 coloque aí provérbios 15 8 que Deus se contenta o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor mas a oração essa palavra oração pelo amor de Deus entende uma vez por todas relacionamento mas o relacionamento dos retos é o seu contentamento o meu relacionamento com Deus traz alegria para o meu pai a falta de relacionamento com o meu pai traz tristeza uma vez que o meu relacionamento com ele traz alegria é da mesma forma você que é pai e você que é mãe como seu filho a falta de relacionamento traz desânimo mas o relacionamento com o seu filho traz contentamento eu estou feliz porque Deus tem contentamento se alegra com as nossas orações ore fundamentado coloque fé nas suas orações quando você for orar entenda e acredita que Deus se alegra o momento que você escolhe orar Deus está se alegrando é bom e saiba que ele está ouvindo a sua oração levante suas mãos pai no nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por cada vida aqui presente obrigado pela tua palavra que é digna de toda aceitação nós te louvamos pela oração de petição te louvamos pai pelas instruções da tua palavra que nos leva que nos leva para uma vida de oração fervorosa onde teremos as respostas te louvamos te louvamos e te louvamos obrigado senhor obrigado e eu reconheço que caminhando sobre a tua palavra em nome de Jesus teremos uma vida de oração em comum uma vida de oração sobrenatural no nome de Jesus Cristo os que creem dê um glória a Deus